MÚSICA Ei, mulher já quer sair com nós de novo Ei, mulher já quer sair com nós de novo Eu bem que te avisei que os maluqueiros faz gostoso Eu bem que te avisei que os maluqueiros faz gostoso Já faz apaixonar, novinha ou bandida Joga na cara dela nosso estilo de vida Chama pro camarote, vem zoar com nós novinha Peço logo um xambão, risque um balde de gelo Cheiroso pra caralho, é o estilo dos maluqueiros Calça da Aramis, Nike gel no pé Camisa da Lacoste, rio, creio, boné Cordão da Cartier, Rolex verdadeiro Pesadão de ouro, ajeito dos maluqueiros Tem ouro até no dente, estilo Matheus Vedelho Somos vida louca, maluco, seu dinheiro Várias tatuagens no nosso corpo inteiro Pra chamar atenção, de todas as mulheres Saí com os vida louca, com a novinha que não quer Vou sentar no camarote, mexer o corpo inteiro Fotografado junto com os maluqueiros O bonde é vida louca e nós é zica mesmo Eu sou MC Breck, também sou maluqueiro Festa pra nós, nunca acaba aqui Sai do camarote, direto pro motel Agora é tua vez Me faz delirar, me faz bem gostoso Pra depois eu te ligar novinha Ei mulher já quer sair com nós de novo Ei mulher já quer sair com nós de novo Eu bem que te avisei que os maluqueiros Tufa gostoso